Outros acham que não, que ela vai ajudar a espantar um pouco desse ano terrível, né? Que a gente passou por conta da Covid-19. Tem gente que fala, Juliana, mas vai montar a decoração? Vai juntar um monte de gente no entorno dessas árvores? Ali no Igató? Isso vai complicar ainda mais as coisas? Fato é que a Prefeitura investiu 700 mil reais na decoração de Natal, que vai ser ligada a partir do próximo dia 1º de dezembro. É menos, menos da metade do 1 milhão e 750 mil reais gastos no ano passado. Mas, sem dúvida alguma, essa medida é tomada por polêmica. Tem a imagem aí, pega pra mim a imagem da árvore do Igató, no momento que ela era colocada hoje pela manhã lá, um baita de um trabalho, né? Porque usaram um barco, levaram ela até o meio do lago, pra que ela ficasse presa e, obviamente, ela fica presa às margens e por ali também passa toda a fiação. A energia elétrica que é usada pra acender todas as luzes, pra deixá-la bonita em todas as noites do mês de dezembro. A Daniela Calçavara preparou uma reportagem falando um pouquinho dessa decoração, falando um pouquinho dessa decisão da Prefeitura de Londrina em torno do Natal. Eu queria muito saber a sua opinião. Cidade com decoração natalina ou não? Enche a tela. São 250 mil pontos de luz. A árvore tem 28 metros de altura, 3 só da estrela brilhante que fica no topo. O pinheiro de Natal do Lago Igató já foi testado pela empresa responsável pela montagem, mas por enquanto ele continua apagado pra quem passa as margens do lago. A licitação para decoração natalina compreende ainda 8 árvores iluminadas. Elas são um pouco menores, tem 15 metros de altura cada uma e vão ficar em praças e rotatórias de todas as regiões de Londrina. O letreiro que já virou ponto turístico está prontinho pro Natal. A árvore iluminada, que vai ficar bem no meio do Lago Igató, já foi até testada. A previsão é que a decoração de Natal seja inaugurada no dia 1º de dezembro, mas esse ano deve ser bem diferente. Este ano nós não estamos prevendo fazer uma inauguração presencial, como foi feita no passado com palco, com som e etc, com show aqui no lago. O prefeito ainda está decidindo como que vai ser feita essa inauguração. No Natal de 2019, sem pandemia, teve até show pra marcar o início do período de visitação. Para o Natal do ano passado foram montados 15 pinheiros de luz com um orçamento de 1 milhão e 740 mil reais. Para este ano, o gasto vai ser bem menor, 780 mil reais. Segundo a diretora de turismo do Instituto de Desenvolvimento de Londrina, a intenção não é atrair tantos visitantes por conta das aglomerações. Mas apesar de todas as restrições impostas pela pandemia de covid-19, a decisão foi manter a decoração pra dar mais ânimo aos londrinenses. A iluminação de Natal, ela incentiva o sentimento de união, de fé, de esperança. É importante que o londrinense recupere a autoestima de ser londrinense. Ano passado, de fato, foi uma experiência muito gratificante ver como que a população gostou, como que a população visitou os locais iluminados. Então a ideia é que a tradição do Natal foi retomada no ano de 2019 e que ela siga por muito tempo pra nossa Londrina. Entre a população, a decisão foi vista com bons olhos. Fica bonito a nossa cidade, precisa isso, né? Precisa marcar a nossa história, como sempre foi Londrina, é o lugar mais bonito na época do Natal. Eu acho maravilhoso, eu acho que dá um clima assim, fica tudo muito bonito, iluminado e enfeita a Londrina, né? Esse ano, quem passar por alguns prédios históricos da cidade, também vai se surpreender com a iluminação preparada especialmente para o final de ano. Entre os locais escolhidos estão a Biblioteca Central e o Teatro Ouro Verde. Eu acho legal, fica mais festiva, né? Já fica mais bonito assim a cidade, mais alegre. Não podemos nos privar de tudo, olha as crianças, né? Tem que manter a fantasia, né? O lúdico é muito bom. Sem perder a magia do Natal. Sem perder a magia do Natal. Põe o nosso WhatsApp aí, por favor, eu queria a sua opinião. Vamos lá. A decoração de Natal, como eu disse. Eu lembro que há alguns anos a cidade não teve essa decoração e muita gente reclamou. E o ano passado todo mundo gostou dessas árvores colocadas nos canteiros centrais, no Igapó, em alguns pontos da cidade. O que é que você pensa?